Olá tudo bem? Nesse vídeo eu vou mostrar como que eu desenvolvi uma corrente para impressão em uma mini. Primeiro eu inseri uma mesh que é um anel e aí vou dar uma esticada nele colocando uma máscara e espichando ele com o transpôs. Em seguida vou dar uma inflada, essa inflada foi utilizando a ferramenta do inflate, vou dar uma ajustadinha aqui para dar uma proporção que melhor me agrada e em seguida vou colocar aqui uns detalhes dessa corrente, vai ficar parecendo aquele cordão de solda, utilizando aqui o playbuilder com baixa resolução claro porque esse aqui vai ser impresso extremamente pequeno potencialmente nem apareça mas com um potencial render um aparelho assim ficar agradável aos olhos, vou colocar um detalhe aqui sem muita estresse, sem muita preocupação e agora utilizando o transpose mais uma máscara, inverto a máscara e aí que está o detalhe eu vou apertar Y para utilizar esse transpôs e o detalhe do pulo do gato aqui é o seguinte na parte de baixo da corrente eu vou fazer essa essa modificação porque quando eu passar a corrente sobre o modelo essa parte vai estar inserida é numa superfície não deixando um gap não tendo esse gap fica mais fácil até mesmo se fosse a corrente que precisasse de tirar molde bem vou criar uma cópia pressionando um ponto e puxando o gizmo para que quando eu gerar a corrente ela tem uma continuidade aqui observando se ficou na posição interessante fica agradável aos olhos não fique nenhuma região onde possa dar falha num buraco e agora vou criar um brush e agora vou criar um brush e funcionou para que ela faça uma corrente contínua eu vou em Curve Mode e agora vou acertar qual que é a distância interessante para minha nova turma aqui ajustando, ajustando e olhando se ficou no tamanho ideal observando se ficou um gap não encontrei nenhum gap não encontrei nenhum gap ela vai funcionar direitinho na impressão e agora é partir para o teste final o trem funfano é continuar o trabalho forte abraço espero que tenha ajudado tchau tchau